Galera, antes de começar o vídeo eu tive que fazer esse áudio aqui, beleza? Pra pedir vocês para deixar o like, mano, não custa nada deixar o like, isso ajuda demais O YouTube não tá notificando e isso tá atrapalhando muito pra quem cria conteúdo, beleza? Então deixa o like se você quer que a série de Vida de Jovem continue, deixa o like, mano E se inscreva no canal, vamos tentar bater 400 mil inscritos esse mês até dia 30 Se bater eu trago Vida de Jovem todos os dias durante uma semana, beleza? Então vamos lá, rumo a 400 mil inscritos até dia 30 desse mês, beleza? Eu conto com vocês galera, eu sei que a gente consegue Eu conto com vocês Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, mano A continuação do último episódio aí de Vida de Jovem Então já vamos deixando o dedo no like no início do vídeo aí, mano Se inscreva no canal se você não for inscrito, se estiver conhecendo agora Comentem aqui embaixo aqui, ó, mais um inscrito Que eu quero saber quem é que tá se inscrevendo, beleza? O canal da galera que vai participar vai tá aqui embaixo na descrição Vamos dar uma passada lá, mano, se inscrever e colocar lá na tag lá Vim pelo TJ no último vídeo deles, beleza? Tamo junto, velho, fica com o vídeo aí E aí, galera, e aí, galera? Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê lá naquela lagoa lá, mano Quero ir lá naquela lagoa, tá ligado? Ó o shortinho meu, velho, você tá tirando, velho Você tá tirando, meu, voce Olha o que você fez aqui, mano Eu falei que eu deixei o short lá em cima, lá Ó, tive que lavar, ó Ixi, era esse short aí, era esse short aí, era esse short aí Tá estranho esse short aí, doido Ó os mancha marrom que ficou no meu short aí, doido Você trouxe o short cagado do cara, mano? Eu lavei, mano, eu lavei o short, mano, eu só tinha esse, velho, pra nadar, eu lavei. Eu acho que vocês estão de caô, eu acho que vocês estão de caô, vamos lá, galera. Tem que passar aquele negócio lá, o poder do rosa. Que poder do rosa, mano? Aí, ó, mano. Vocês não afastam de mim não, velho, que é a última... Vocês deixaram pra trás aí, eu fiquei perdido no meio desse mato aí, ó. Corregou uma gazela aí. Esse pessoal aqui é daquele outro período, esse pessoal que tá aí, ó. Rapaz, o RD, a gente foi achar... A gente foi achar o RD lá perto do farol, mano, é. O cara tava perdido, mano, morrendo de medo. De noite, de noite. Foi ontem. Foi, foi, foi ontem à noite, ontem à noite. Ah, já tão começando a subir já, TJ. Tá lá o pessoal. Tá no pique deles, então, rapaz. O que que tá subindo, o que que tá subindo, pô? Já começaram a subir, a trilha. Ah, galera, galera, a galera começou, vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos tentar acompanhar eles. Por que que vocês... Isso aqui é pesado, pô. Caraca, velho, tem como subir isso aqui não, velho. Por que que vocês tão levando essas mochilas aí, pô? Ah, mano, ah, velho. Caso eu encontro alguma coisa aí no meio do caminho, pô. Ah, eu não trouxe também, não, mano. Só não preservativo. Eu não trouxe mochila também, não. Eu tenho aqui no bolso aqui, eu tenho no bolso, velho. Esse teu aí tá de dois anos aí, isso aí já tem até poeira aí dentro aí, pô, disso aí. Sai fora, pergunta pra Rafa lá, filho. Eita, essas madeiras aqui, velho, ó. Essas madeiras aqui, velho, parece aquele lá daquele jogo lá, pô, de sobrevivência, não tem? Do The Forest, eu jogo, eu jogo. Não é aqui não, não é aqui não. Ih, tá quase caindo, mano. Minecraft é meu ovo, pô. Galera, galera, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Olha, aqui, aqui, aqueles aqui, aqueles aqui, ó. Aqui, alcançamos já. Rapaz, mano, eu tô cansado, doido. Esse sol tá rachando, bicho. Pô, peraí, dá uma pausa aí, dá uma pausa aí, velho, meu joelho tá doido. Olha o tanto que a gente já subiu, pô. Olha o tanto que a gente já subiu, já. Caraca, velho. Eu esqueci o boné também, mano. A gente vai passar o tiozão? A gente vai passar o tiozão, será? Vamos passar o tiozão, só pra mostrar que a gente... Olha a mochila dele, velho. Isso aqui vai dar onde? Eu quero saber, isso aqui vai dar onde? Você não... Não empurra, TJ, tu cara, pô. Olha a tomada mochila dele aí, tchata. O cara vai dormir aqui, velho. Olha a tomada dessa mochila, velho. Eu acho que ele vai acampar lá em cima, mano. E a galera da escola. É tudo lá da escola, mano. Esse pessoal aí. É mesmo aí, quem tá na frente é o Gerald, é o Gerald. É mesmo aí, ó. Olha a mochilinha dele aí, que ele tá vindo também. A mochilinha dele já é mais de boa, a mochilinha dele já é mais de boa. Beleza? Tem que falar com a gente, né? O cara parece que eu sei. O cara tá... Falou, filho. Tem que falar com a gente, pô. Peraí, sai daí, pô. Sai daí, sai daí. Pô, sai daí, eu tô passando, pô. Peraí, pô. Mano, aqui. Mas olha aqui, vem cá. Parado, talvez vocês saibam. Chega aqui. Chega daqui, daqui assim, ó. Mais ou menos. Daqui aonde? Tá cansado, mano. Peraí, peraí. Vamos aproveitar que a Duda nem a Rafa tá aqui. E deixa eu te perguntar. Aquelas meninas lá, mano. Aquelas meninas lá, que é do time... As líderes de torcida lá, elas saíram. Alguém sabe pra onde elas foram, pô? Elas saíram só as duas, sozinhas, pô. Saíram só de biquíni. Saíram? Só de biquíni. Quando que elas saíram, rapaz? Agora de manhã. Elas falaram. É, vamos tomar banho na Lagoa. E saíram só de biquíni. Não levaram nem roupa. Se for na Lagoinha, é pra lá. Se for na Lagoinha. É pra lá? É pra lá a Lagoinha? Caramba, como é que a gente vai pra lá, pô? Eu acho que eu conheço essa Lagoinha. Será que foi a minha... Rapaz. Eu não sei, pô. Tem bem aqui um caminho aqui, ó. Segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Eu acho que tô cansado. Corre, corre, mano. Corre, corre. Corre aqui, ó. Corre não, corre não. Tu é doido? Aí, mas só te digo uma coisa. Isso aí, ó. A gente tá indo atrás das mulé lá pra ver as mulé. Mas isso aí fica entre a gente, hein? É o quê? É o quê? Corre lá pra ponta ali, ó. Tem um negócio ali, ó. Ele tá vendo coisa, pô. Ele tá vendo coisa. Tô vendo coisa não, mano. Não, pô. Não é que não. Ali foi a da última vez que a gente veio o passeio, ó. É pra lá, velho. É pra cá, galera, ó. É pra cá, ó. Que as meninas foram. Cadê, cadê o óleo? Vocês tão perdido, velho. Na moral. Vocês tão tudo perdido. Ó, galera, é pra cá, ó. É pra cá. Eu não tô nem te vendo, mano. É pra cá, mano. Eita, eita, eita. Ele tá lá em cima, TJ. Ele tá lá em cima, doido. Mano, desce aqui, ó. Desce aqui, que aqui a gente pega aquela trilha ali, ó. Desce ali, ó. Desce ali, ó. Desce aí, um TJ. A gente pega aquela trilha ali, ó. Chega aqui. Eita, porra, caralho. Bora, vambora, galera. Vem, desce aí, desce aí, desce aí. Ai, caramba. Nossa. Mano, vou descer na carreira. Vou descer na carreira, mano. O turno aqui era bom, hein, velho. Pô, nem me diga, pô. Eu tô de chinelinha aqui, ó. O pé tá suando, tá escorregando, mano. Só o seu. Só o seu. Caraca, mano. Foi aqui mesmo que a gente ficou da última vez. Ó, olha lá embaixo, lá, ó. Foi aqui mesmo, velho. Esse lugar aqui me dá até repil, pô. Tô falando, conheço. Caraca, com aquela árvore ali, pô. Toda depenada ali. Então, aí eu já te digo. Aí eu já te digo, mano. Da última vez que eu vim aqui, na época que eu ficava com a Britney ainda, eu fui numa lagoa lá em cima. Se for essa mesma lagoa... Se for a mesma lagoa, a gente vai andar um bocado, tá, velho? Mas pelo menos a gente vai ver elas, né, viado? O TJ veio pra cá pra lembrar da Britney, foi isso sim. Essa árvore aqui, ó. O quê, pô? Decoração B, ó, aqui, ó. Ih, rapaz, ó. Decoração B, ó. Decoração B, ó, aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, deixa o quieto, pô. Deixa o quieto, 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 deixa o quieto. Risca esse B aí, ó. Risca esse B aí, ó. Põe um X aí e coloca um D de dúvida. Deixa o quieto, mano. Isso aí é águas passadas. Ué, era muito amor mesmo, né? Agora a gente... Foi ela, mano, foi eu não, foi ela, mano. Foi, é só a letra que tá na árvore. Minha letra? Como é que minha letra tá na árvore, pô? Como é que você vai reconhecer? Dá vontade de quebrar essa árvore aí todinha. Só que o machado sai cortando essas porra. Aí, pessoal, vamos parar um pouco aí, véi. Tá com os homens, ó, ó, o Mareká com os... Caramba, tu mais vai conhecê-lo mais, véi. Pegar o machado, pegar o machado estilo The Forest também? É, sai cortando aqui, pô. Rapaz, esse bicho tá viciado no The Forest, não tá não? Dá viciado esse daí, véi. Eu baixei, pô, esse jogo aí. Qual foi? Ó o RD. Que que foi, mané? Ó o meu pai ali na árvore, ali, escondido ali, véi. Tá tomando teu rabo, mané? Tá me ensinando? Caraca, doido. Vambora, vambora, vambora. Sobe na carreira aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Metei o pé aqui. Mano, eu tô subindo na carreira, mano. Tá na chuva é pra se molhar, né, mano? Tá na chuva é pra se molhar, né, mano? Aqui, galera, a gente tá chegando, mano. Se eu não me engano, é por aqui. Eu lembro desse caminho. Eu lembro que eu vim aqui daquela última vez, pô. Veio só eu e ela, mano. O TJ tá tarado, véi. Porque onde que ele já tá lá, véi? Pô, véi, eu jogo bola, mas não corro tanto, né, véi? Tá tarado, véi. Rapaz, não, rapaz. Relaxa, mano. Isso aqui é preparo físico, filho. Isso aqui é preparo físico, mano. Caraca, mano. Isso aqui é preparo físico. E falar em bikezinha, você me lembrou de uma parada agora, mano. O quê, o quê? Sabe aquele farol lá? Hã? Tem uns caras lá que alugam carro, mano. É carro de off-road. Vamos alugar lá pra gente dar umas voltas aqui, mano. Vamos alugar, filho. Vamos alugar e pegar os meninos e ir pra bem longe daqui. É, pô. É, pô. Isso aí, pô. Furar. Eu escutei um negócio de furar isso. Vocês querem matar a gente aqui? Não, não, não. Furar o olho, furar o olho. Ô, meu Deus do céu, véi. Tá falando de furar a mulher, velho? Quem tá vendo alguma coisa? Ó aqui o laguinho aqui, ó. Não é aqui? Cadê, cadê, cadê? É isso aqui mesmo, esse laguinho ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eita, eita, eita. Shhh, shhh, shhh. Fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vi elas. Eu vi elas, mano. Mano, elas tão peladas, mano. Mano. Mano, elas tão, elas tão peladas, mano. Vamos por cima, vamos por cima. Por isso. Vamos aqui por cima. Por isso, mano. É por isso que elas vieram tão longe pra tomar sol, tá ligado? Pra tomar sol na bunda, velho. Caraca, velho. Fala baixo, mano. Fala baixo. Ali, 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 ó. Shhh, shhh. Lá, 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 lá. Ali, TJ. Fala, TJ. Fala abaixo daí, velho. Ia, cara. Peraí, vou pegar minha câmera aqui. Vou filmar, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, aqui embaixo aqui, ó. Vem cá, aqui embaixo aqui. Da distância, da distância aqui, ó. Tô tirando foto dela, pô. Peraí. O TJ, o TJ, o TJ é doido, rapaz. Sai daí, TJ. Tu é doido, né? Sai da frente. Sai daí, TJ. Caraca, mel. Nossa, mano. Amem, viagos. Ai, TJ, não fala nada pra Rafa, não, mano. Cadê você tá tirando face? Claro. Hã, pénita, na boca, mano. Oh, 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 Maureka, chega aqui, chega aqui em cima aqui, chega aqui em cima aqui, mano. Cadê que eu trouxe a minha bolsa? Põe a câmera. Eu trouxe aqui um negócio aqui bacana, pô. Só vi o vampiro doido. Ei, ei, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Eita! Olha isso aí, porque elas tão peladona, mano. Carne fresca, velho. Carne fresca, carne fresca. Ô, Maureka, ô, Maureka, deixa eu te falar uma coisa. Fala aí, fala aí. Eu vi os biquinis dela ali naquela árvore pendurado Pega lá, mano, aí Pega lá e vão levar embora Tá naquela árvore ali Mas só cuidado pra elas não verem vocês Eu vou tacar uma aí Ô TJ, olha aqui, TJ Olha aqui, mano Tamo tirando a foto Ô TJ Ô TJ Pera aí, para de filmar Faz silêncio, ela vai ouvir Shhh, shhh, shhh Ô filha, faz uma posição legal aí pra me tirar foto legal Vai, filha, abre as pernas, vai É, não abre não Não abre, mano Peguei, 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 peguei o piquinho dela Vamos vazar daqui, pessoal, vamos vazar Eu peguei, eu peguei, eu peguei, sai daí, TJ Calma aí, caraca Eita desgrama Eu peguei, eu peguei, pô, eu peguei Eita, vambora, 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 então, pegou Mas tirou, tirou as fotos, vocês tiraram as fotos Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mano Ah, que delícia, mano Pronto, pronto, pronto Tá bom, agora vamos sair em silêncio, vamos sair em silêncio Vamos sair em silêncio Amiga, eu escutei algum barulho aqui Corre, pô, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Mano, como é que essas mulheres vão chegar peladas lá, mano? Tá bom, as duas ou umas horas vão passar a noite aqui com vergonha Mano, mano, elas só vieram Elas só vieram de biquini só, mano Só vieram de biquini Por isso que eu tô te falando, na hora que elas saíram de lá Pois é, e quando eu cheguei lá pra pegar o biquini, pô, só tinha biquini, não tinha nada, pô Não tinha roupão, não tinha nada, pô Nem chinelo, mano, nem chinelo Tô falando Só tinha esses dois aqui, ó, tinha um vermelho e um azul, pô Você fica com o chinelo das meninas, doido? Caraca Se eu não me engano, se eu não me engano, são aquelas... Se eu não me engano, são aquelas... Deixa eu jogar lá, mano Ei, 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 ei Se eu não me engano... Não, não joga não, não joga não, pô Tá doido? Fica com o biquini aí, caralho Pera aí Fica aí Fica aí com o biquini, mano Deixa eu só copiar pra você tocar, mano Pera aí, pera aí Cadê, cadê? É aquelas... Ô, 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 ô Alisson, ô, Alisson, Alisson, é aquelas... Calma aí, mano, chega aqui, mano Chega aqui, véi É aquelas meninas lá, mano Elas são chatas pra caramba, doido São aquelas gêmeas lá do... Do líder de torcida lá, mano Elas são tudo envolvidas com aqueles caras lá Elas vai ter o delas Elas são... Ei, elas são tudo envolvidas... Vai tacar? Daqui você não acerta não, viado Daqui você não acerta não Vai lá, ó Vai lá nelas lá, ó Tá doido? Eita Caraca, mano Ela chegou lá, vai fazer barulho Vai fazer barulho Vai fazer barulho Vai, 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 vai Ei, elas são tudo envolvidas com aqueles caras lá do futebol americano, mano Que elas são líderes de torcida do time deles lá Tudo vacilou Marque merecido Marque merecido isso aí, ó Vambora, vambora, vambora Vambora então, pô Vambora, vambora É, marque merecido mesmo, pô Essas mulheres são tudo, sei lá, velho Tem que sofrer mesmo Ô, galera O que, o que? Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Véi Sei lá, velho Acho melhor a gente devolver esses biquinhos Ah, sai fora, mano Tá, dá isso aí pra mim Elas são otárias, elas são otárias Não, não, não Dá isso aí, vai Mas escuta aí, escuta aí Fala, fala Ele tá com medo de outra dispensão Não, não, não Eu já fui suspeito já, pô Tenho dez dias O que que o RD tem ali? Eu tô com dor de barriga, pô Tem que voltar pro acampamento Ih, rapaz Esse cara é cagão Mano, mano Eu também tenho que voltar pro acampamento Você vai voltar lá, pô Pra entregar Elas vão ver que foi você, pô Aí vai dar pior, hein Eu vou de mãe Eu vou aqui assim, ó Só mais pretazinha aqui, ó Vou na mãe Eu vou lá Eu vou voltar lá Porque ir lá devolver Isso é mais arriscado ainda do que pegar, mano É, pô Eu tô indo lá, Moreca Depois você chega lá, então, mano Beleza, deixa quieto Beleza Pô, Moreca vacilou, velho Imagina Ele vai devolver mesmo, velho As meninas iam ter que chegar peladas lá no acampamento Ia ser mó massa, pô Mas aí, mas as Ele vai cagar aonde? Mas olha só Mas as fotos tá aí, né? Claro As fotos tá aí, né? Estão aí, né? Demorou, demorou, mano Demorou Pelo menos as fotos Cadê teu primo, velho? Cadê teu primo? Ele saiu correndo pro acampamento Ele falou que queria cagar, mano Ele saiu peidando Ele saiu peidando Pô, é a primeira vez que ele vem acampar, velho Rapaz, mas só do dia que a gente veio pra cá Ele já Num dia ele cagou duas vezes Vem cá, mano Vem cá, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Que foi? Olha aqui, olha aqui atrás aqui, mano Vê se tem alguma coisa aqui, velho Vê se tem alguma coisa ali atrás ali Ali atrás ali, mano Vai ali, vai ali Tem alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa aí, mano? Ah, velho Esse tá de atiração, né? Não, tem pornô aí, não Não? Não Que coisa ideia do cara, pô Você sentou aonde? O cara é meio estranho, pô Esse cara é Entrou comigo Entrou comigo aí dentro, pô? É, velho Parecia que tinha um bicho Mano Mano Vão correr, mano Pro acampamento aqui Calma, mano Eu tô cansado, velho Mano, mas se você Véi Se acontecer merda lá com o Maureka lá Nós já era Você tá ligado? Não vai acontecer não, velho Só que ele vai ter que voltar sozinho depois Pessoal, eu tô me dando um carro daqui, pessoal Acho que vai dar merda Carro? Que carro? Não Eu não tô vendo o carro, não Não tô vendo, não Não tô vendo, não Eu também tô vendo o carro, não, doido Ixi, ixi Ixi Tem carro mesmo, tem carro Não, a gente não fez nada Chega aí, vão andando, vão andando O TJ aqui, carro Por isso Opa, opa Ih, rapaz Não toca nesse assunto Falou, mano Falou, velho Chega aqui, doidão Chega aqui, doidão Volta aqui, volta aqui Na moral, me ajuda aqui, mano Opa, opa O que tá acontecendo, TJ? Cadê o Alisson? O Alisson ali em cima ali, ó Atrás da árvore ali, ó Ali ele, ali, ó Aqui, ó Vem cá pra você ver o Alisson aqui, ó Aqui ele aqui, ó Eu sou uma árvore Aqui ele aqui, ó O Alisson, o que é isso aí, Alisson? O que que você vai fazer o Alisson? A gente tava falando de vocês três, hein? Ó, a gente tava dando uma volta A gente tava dando uma volta A gente tava dando uma volta E por que que quando Porque só o RD chegou no acampamento, hein? Ele tá com dor de barriga É, ele tá com dor de barriga A gente subiu, a gente subiu ali na montanha Duda, Duda Vê se tem alguma coisa aqui pra mim, Duda Vê se tem alguma coisa aqui Ai, que nojo, Alisson Eca, velho Eca Ô, Duda, ô, Duda Por que que você chegou Porque eu tava com eles ali em cima ali Por que que você chegou tão atrasado assim, hein? Ai, eu tive problema lá na sala de aula Onde é que você estava? Eu quero ir lá ver Não, 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 não Fica aqui, fica aqui, ó Fica aqui, ó Seu cara vai ficar ali sozinho, doido Aqui tem perigo Aqui é perigoso Aqui é perigoso Você não tá entendendo Aqui é perigoso Ai, caramba, tem formiga ali mesmo Ali em cima Ali, ali tem formiga, velho Aqui entrou Entrou aqui, ó Tira aqui, velho Caraca, tira a mão da bunda Tira a mão da bunda, velho Tira a formiga da bunda Tira a formiga da bunda Tira a formiga daí Ai, meu Deus Que me imagina Ô, 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 Duda Por que que você veio atrás da gente? Eu segui lá Eu segui no acampamento Disseram que vocês tinham saído Eu fiquei preocupada, né? Ah, a gente veio A gente veio só dar um rolé, ó Hoje é o primeiro dia Primeiro, não, segundo, na verdade, né? A gente tá aqui, ó Só com a sunguinha aqui Pra tomar um banho e tal Fiquei preocupado, TJ Porque o pessoal tinha comentado Que pra cá Pras bandas do outro lado Tavam as meninas do Torcida Nem vi Nem Nem Certeza Nem vi Rapaz, eu Nem sei quem é Essas meninas que você tá falando, não Você sabe, olha Oi Olha pra minha cara Olha pra minha cara, Duda Olha pra minha cara De ir atrás dessas meninas Pra ficar vendo elas peladas na lagoa Até parece, né? Tá doido, tá doido Não, não Tô dando Tô dando Eu tô dando um exemplo Tô dando um exemplo só Tô dando um exemplo só, entendeu? Meu Deus do céu Eu nem imagino Gente, então eu acho que eu vou voltar então pro acampamento, tá bom? Tá bom Eu vou a pé, né? Porque não tem lugar pra todo mundo Não, mas não tem lugar pra todo mundo Eu vou a pé Será que eu consigo em cima? Eu vou em cima Não, rapaz Você vai cair, mano Olha o tanto de morro Olha o tanto de morro Desce daí Vão na canela Ai, caramba, Duda Eita Olha, olha que meia roda, mano Vão, vão, vambora Vambora, vambora, mano Vambora, vambora Bom, galera, esse foi mais um vídeo Se você curtiu, mano Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai tá aqui na descrição Bora dar uma passada lá, mano Se inscrever Colocar na tag Lá, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho E até a próxima Lá, vim pelo TJ